Desafio para desenhistas Vamos fazer seres mágicos Se você é de Ares, Touro ou Gêmeos, desenhe uma sereia Se é de Câncer, Leão ou Virgem, faça uma Fada Se é de Libra, Escorpião ou Sargitário, faça um Elfo E se for de Capricórnio, Aquário e Peixes, faça uma Bruxa Se nasceu no início do mês, represente a tristeza no seu personagem Se nasceu no meio do mês, represente a felicidade Se nasceu no fim, represente a raiva A cor da roupa vai ser a que você estiver usando A cor dos olhos vai ser a cor do seu cabelo atual E a cor do cabelo vai ser a cor dos seus olhos E a minha ficou desse jeito E ainda resolvi dar um toquezinho no final A cor do cabelo vai ser a cor do seu capita